Bom dia, bom dia meus amigos, ó, tô aqui com a coronha da PR900G2S, coronha de polímero Vou buscar agora a coronha, daqui a pouquinho tô indo pegar a coronha de madeira Aí eu tô aqui com a balança, aí vou ver quanto é que pesa a coronha de polímero E quanto é que pesa a coronha de madeira, pra ver qual das duas pesa mais A coronha de madeira da BIMA pesa menos do que a coronha de polímero, 20 a 30 gramas Eu tenho um vídeo aí comprovando que a de polímero da BIMA 1336, a coronha é mais pesada do que a coronha de madeira da 1338 Tem um vídeo aí postado pesando as duas coronhas A mesma coisa eu falei com essa aqui, vou pesar a coronha de polímero da PR900G, da PR900G2S, que é a de polímero Não tem ferro, não tem nada, beleza? E vou pesar a de madeira também, pra ver qual das duas pesa mais, beleza? Beleza? Pegar aqui o centro Tá dando um quilo e quinze grama Um quilo e quinze grama Pronto, turma Um quilo e quinze grama Beleza? Vou pegar de madeira E vou pesar também, pra não tirar dúvida Qual das duas pesa mais Um quilo e quinze Tá gravado aí Pronto, agora vai ser a de madeira Beleza? Vou pegar agora Pronto, turma Pra não demorar muito, ó A coronha da PR900G2 Madeira Beleza? Tá aqui Ó Um quilo e dez grama Beleza? No caso, a de polímero Ela é mais pesada, cinco grama Ela pesou um quilo e quinze grama E essa tá pesando um quilo e dez grama Diferença de cinco grama Igual a da Bima 338 e a 1336 A Bima 338, coronha de madeira Pesa Menos Trinta Ou é trinta Ou é vinte Ou é trinta grama Mais maneira do que a de polímero A de polímero é mais pesada Sempre foi Tá feito, turma? Pra quem quiser tirar sua dúvida Tá aqui, ó Um quilo e dez Enquanto a de polímero Deu um quilo E quinze grama Diferença De uma pra outra De cinco grama Beleza? Só isso Não faz diferença nenhuma Mas pra tirar a dúvida Dos inscritos De todos aí A de madeira É mais leve Tanto da Bima Como da PR Madeira Mais leve Beleza? O vídeo de hoje Foi esse Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu? Tá chegando Novidado aí, turma Tá chegando coisa boa Nós daqui a quinze dias No máximo trinta dias Tá chegando coisa boa Por enquanto Tô só assim Pegando emprestado Valeu!